Música Galera, tudo bem? Sábado, na quinta semana da quaresma, chegando já já, o que, o que, o que? A nossa Páscoa, a grande festa da Páscoa, a celebração da Páscoa do Senhor, da passagem, morte e ressurreição de Cristo. Como é que foram os propostos dos quaresmais pra você? E também, chegando no finalzinho do mês, temos que dar o grau não ser feliz, não é? Porque, se não formos fiéis, quem vai ser fiel no nosso lugar? Se nós não anunciarmos o Emmanuel, quem vai anunciar no nosso lugar, não é verdade, pessoal? Então, renova o seu compromisso com a comunidade e, antes de tudo, com Deus, com a fidelidade ao carisma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus, que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram que faremos. Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus de espécie. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam só. No evangelho de hoje, nós encontramos um relato que, de alguma forma, já aponta para a paixão de Cristo. É por isso que o evangelho, dessas semanas, apontam para a paixão de Cristo, porque está se aproximando à paixão e morte de Jesus. Alguns judeus veem os sinais que Jesus realiza na casa de Maria e acreditam nele. Outros vão conversar com os fariseus, com o chefe dos fariseus, como somos sacerdotes. E eles, interessante, eles dizem, esse homem faz muitos sinais, o que faremos? A resposta mais imediata de um coração saudável, o que é? Será que esse homem não é de Deus mesmo? Vocês entendem? Caraca, ele faz muitos sinais. E os sinais que eles fazem, que ele faz, não são sinais ordinários, são sinais extraordinários. Então, uma pessoa saudável deveria se questionar, olha, será que esse homem é de Deus mesmo? Mas não. De alguma forma, eles se colocam acima dos sinais, acima dos milagres que Jesus faz, realiza. E, ao invés de eles se questionarem se esses sinais são sinais de Deus, eles condenam a Jesus. Meus irmãos, vejam só. Nós também podemos correr essa tentação, né? E, especialmente no nosso carisma, quantas vezes já houveram pessoas que não só duvidaram da autenticidade do carisma, mas quiseram condená-lo, né? De alguma forma, falar mal, difamar. Interessante isso, né? A gente ver a obra acontecendo, a graça de Deus acontecendo, famílias, histórias sendo restauradas, homens e mulheres sendo tirados do mais abismo, do mais profundo dos abismos do pecado. E, não. Eu fecho o coração. Eu fecho o meu coração a essa realidade. Vocês entendem? Os judeus foram assim. Fecharam o coração a realidade de Jesus. Não se abriram à salvação. Então, essa é a primeira coisa muito importante. Como é que é a nossa abertura de coração, as graças, aos sinais que Deus vem demonstrando? Também, se você se encontra desanimado na sua caminhada espiritual, faça a memória do que Deus já realizou. Diante desses sinais, não tenha a incredulidade. Diante desses sinais, da graça que Deus já derramou no carisma, Não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Foi um dos salmos muito cantados durante essa quaresma. Vejam. Não fechar o coração aos sinais de Deus. Ver as graças que Deus não só realizou há dois mil anos atrás, mas continua realizando. Atualizar essa história de salvação também na vivência do carisma é algo fundamental. Atualizar aquela experiência fundante para que não seja algo do passado. Algo que eu tenho, guarde uma memória. Não, algo que eu tenho presente no meu coração. Então, meus irmãos, um outro fato muito interessante do evangelho de hoje, muito interessante, muito interessante, é que Caifás, de uma maneira maliciosa, ele fala, Não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que pereça a nação inteira? Então, eles, pela desculpa de unidade, iriam matar Jesus. Para manter a unidade do povo, para fortalecer o povo de Israel contra os romanos. Porque a divisão das seitas, que era assim que eles acreditavam, viam a mensagem de Jesus como uma seita dentro do judaísmo, poderia propiciar uma falta de unidade, uma quebra de unidade, e não abrir um coração deles. E Caifás fala isso, de uma maneira maliciosa, maldosa, querendo condenar a Jesus. E João, isso é muito intrigante, né? João diz, olha, Caifás não falava isso por si mesmo. Sendo um sacerdote, em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer. E aqui, é uma coisa interessantíssima. A profecia, que é um dom de Deus, é colocada na boca de um homem justo. A profecia, como dom de Deus, é colocada na boca do sumo sacerdote, mesmo que esse fosse injusto. Então, essa sagacidade de ver os sinais de Deus. Olha a contradição, né? Os judeus não viram os sinais de Deus nos milagres que Jesus realizou. João, da outra volta, ver o sinal de Deus mesmo na iniquidade daquele mestre de Caifás, de um mestre da lei, de um sumo sacerdote. Então, um só morra. E aí, João vai além. Ele falava isso, talvez, com a intenção de matar Jesus para uma certa unidade política. E João vai além. Não só pela unidade da nação, mas para reunir todos os povos de espécie. De fato, essa teologia que perpassa o coração do evangelho de João todo, né? Quando Cristo for elevado na cruz, atrairia a mim todo o ser. Então, é de fato na morte de Cristo que acontecerá a sua mais plena manifestação gloriosa. É na morte de Cristo que acontecerá aquela atração. A atração realizada pela cruz. Não é, meus irmãos e minhas irmãs, a fuga da cruz que nos dará uma salvação. Então, às vezes nós também podemos querer fugir da cruz, né? Mas não é isso que nos traz a salvação. Pelo contrário, é abraçar a cruz. É abraçar o projeto de Deus. Claro, Jesus sabia a hora certa. Por isso que ele, sabendo que era perseguido, ele, de alguma forma, dá uma fugida dos olhos, né? Das atenções dos judeus. Ao ponto das pessoas se questionarem se ele vai para a festa. Mas ele não faz isso para fugir da cruz. Ele faz isso porque ele estava aguardando a hora certa. Jesus estava atento à vontade do Pai. E por fim, esse questionamento nós devemos fazer no mais fundo do nosso coração. Nós estamos atentos à vontade do Pai? Nós estamos dispostos a abraçar a cruz que o Senhor tem para nós? Nós, meus irmãos, não pregamos coisas belas, coisas grandiosas, fabulosas, né? Não pregamos grandes discursos ou uma moral perfeita, no sentido estoico da palavra, né? Daqueles filósofos que eram muito penitentes e almejavam a perfeição de uma fuga do corpo. Não é isso. Cristianismo é um amor a Jesus Cristo. Um amor a Jesus Cristo crucificado. Nós não pregamos a qualquer Cristo. Nós pregamos a Cristo crucificado. E mais nós, do carisma lume, pregamos a Cristo crucificado abandonado. O verbo encarnado que foi abandonado assumindo a dor humana na sua radicalidade mais profunda ao ponto de se sentir abandonado pelo próprio Pai. O Jesus abandonado na cruz. É um grande mistério para nós contemplados. Essa atualização não aconteceu só uma vez no passado, mas continua acontecendo em cada irmão abandonado, que é a cruz de Cristo, que é renovada. O sacrifício da cruz, renovado sacramentalmente na Eucaristia, deve nos dar a força, como o Papa Francisco nos falou em uma das cartas que ele mandou ao lume, deve nos dar a força para o encontro de Cristo crucificado abandonado nos pobres. É o encontro de Jesus ressuscitado na Eucaristia, que penetra o nosso coração, nos dar os sentimentos de Jesus ressuscitado para irmos ao encontro de Jesus abandonado nos pobres. Esse encontro é salvífico. Não só para o irmão, que é atingido como uma explosão de graças, porque se sente amado, mas também para o nosso coração, que aprende a amar como Cristo amou. No amor ágape, no amor gratuito, no amor entregue de si mesmo, por aqueles que mais precisam. Senhor Jesus, nós te pedimos essa graça, Senhor, de ter um coração completamente inundado pelos teus sentimentos. Tira do meu coração, tira do coração de cada um dos teus filhos e os meus irmãos, aqueles sentimentos que vão contra os teus próprios sentimentos, mas forma em nós, forma em nós, Jesus, sentimentos do ressuscitado, sentimentos de Jesus ressuscitado que vai ao encontro do abandonado. Que a Virgem Maria, Nossa Mãe, possa nos abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.